Ainda bem mãe, que a senhora chegou e ele não para de chorar. Você deu algum remédio? Não. Pode ser alguma dor. Calma vovô, chega vovô. Cadê teu marido, hein? Apareceu um serviço de última hora. Aí ele foi. Eu que mandei, porque as coisas estão difíceis, né? Pois é. Não gostei do jeito que você me tratou ontem, viu? Desculpa, meu amor. Olha, eu tô cansado dessas suas desculpas toda hora. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Ô, Doura! Ih, tu não ia pra casa? Doura, olha, anota aí. Quando eu disser uma coisa, ou é, eu tapassei. E o que foi, menina? Menina, o que eu desconfiava era verdade. Verdade? O quê? Fala, peste! Ai, Doura, mulher, eu não sei se eu te conto isso. Ah, depois você vai contar se não arranca sua língua. Calma, mulher! Calma! Se tem uma coisa que eu detesto, tem uma pessoa que vai me dizer uma coisa e não me dizer. Na hora que eu sair daqui, eu fui seguindo a Dalberto. Hum... Andei, 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 andei. O teu logo! Na casa da loirinha, mulher! Quê? Passada, e aí? Ele deu um beijo nela e entrou. Então ela é amante dele? Com certeza! Só prova que eu não tava errada! Agora eu não vou dizer nada a ela, não. Ela se vire! Ah, pois eu vou! Ai, chegou a Dalberto. Tô morta de cansada. Tava te esperando. Saudade, meu amor. Tu passou dois dias fora de casa. Por quê? É que eu tava fazendo um bico lá, sabe? Aí eu terminei, aí o cara lá colocou pra fazer outro serviço, sabe? Aí eu terminei tarde e não tinha como eu vir. Mas que bom! Ué, recebeu tudo certinho? Recebeu. Ah, sim! Não, não, ainda não. Porque eu ainda vou fazer um serviço pra esse cara, sabe, essa semana. Aí, quando eu terminar lá tudo, é que eu recebo, sabe? Hum, tá bom, né? Ê, Zafinha, vem cá! Foi o quê, hein? Eu não tô sabendo nada, não, pra eu lhe informar. Não, mas dessa vez só eu que vou lhe passar a informação. Ai, ai, lá vem. Vai, mulher, diz logo! Ó, não é eu querendo carregar fuxico, não. Longe de mim. Mas teu germo bota a ponta na tua, filha. Como é que é? Pois é, com aquela loirinha que tava lá no chá de fralda. Oi, mãe, a senhora tá bem? Cadê Adalberto? Ele saiu. Sabe pra onde ele foi? Não, aconteceu alguma coisa? Não, não. Ai, graças a Deus, fiquei até com meu coração apertado. A senhora me perguntando tanto assim. Ai, o bichinho tá se dedicando tanto a nossa família agora trabalhando até dia de domingo. Ele não está trabalhando, Maria Eduarda. Como assim, mãe? Ele vai estar aonde? Estraído, sua burra! Eu lhe falei desde o começo! Como a senhora tem coragem de falar isso na minha frente, na do meu filho? A amante é aquela sua amiguinha da época de escola. Você tá lembrada daquela loirinha? Pronto, é ela. Eu, eu, só quero o seu bem, viu? Um ouro dessa, aquele safado, tá lá mais ela, viu? E você pensando que ele tá trabalhando. Mãe! Eu quero ver com meus próprios olhos. Tem certeza? Absoluta. Mãe, segura meu filho. Já vai! Surpresa? Surpresa com a minha presença, amiga? Não, é que eu só não tava esperando. Sai da minha frente. Não. Amor! Amor! Não me chama mais de amor! Esse amor está morto, enterrado! Não, 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 não! Foi que a senhora dizia, né? Mãe! Pois é, então em som de mãe não foi. Eu sempre dizia a você, né? Você não me escutava? Eu me arrependo muito de não ser escutada senhora. Agora, né? Mas não adianta chorar pelo leite derramado não, viu, bonita? Porque não adianta não. Como é que você deixa ela entrar aqui dentro? Eu ia fazer o quê, Adalberto? Não abrir a porta, sei lá, o que é que você fazia? Agora não vai me querer mais viver nem pintado. Se eu fosse você, esperava a poeira baixar pra ir falar com ela. Oi? O que é que você está fazendo aqui, Adalberto? É, eu quero conversar, me explicar. Você não tem nada pra me explicar, não. Eu sei que eu errei, mas tudo não passa de um mal entendido, eu juro. Como é que você faz tudo o que você fez e vem me dizer que não é o que eu estou pensando? Mas, Magna, não é... Sai da minha casa. Essa casa também não é só sua, é minha também. Pode ser, por mim pouco importa. Logo, logo você nunca mais verá nem eu, nem seu filho. Ai, minha filha, você vai mesmo embora? Sim, mas eu vou embora. Só não sei ainda pra onde, mas eu vou embora daqui. Vamos voltar lá pra casa, você, meu neto. Não. Agora é o momento pra eu seguir a minha vida, mãe. Menina, cria juízo do teu filho pra sustentar. Por isso mesmo, mamãe. Vou terminar meus estudos, vou fazer uma faculdade e vou dar uma vida melhor ao meu filho. Então, Isabela, o que você tinha pra me contar que era tão sério assim? Adalberto, é eu te chamar aqui porque eu tenho algo muito sério pra te contar. O quê? Fala logo. Eu tô grávida. Grávida? Sim. Tô com 20 semanas já de gestação. E você é o pai. A gente vai formar uma família linda. Olha, eu garanto que não deixa faltar nada pra essa criança. Agora a gente vai formar uma família. Isso não é possível. Eu quero muito reconquistar a Maria Eduarda. Então quer dizer que uma se mandou e a outra já tá grávida? Sim, e já sabe até o que é a criança. Hum, arrumou o que ela queria, não foi? Nem tudo, minha filha. Por que Adalberto não vai ficar com ela? Mentira, é sério? É, ele mesmo é quem tá dizendo que diz que ama a Maria Eduarda. E que diz que tá com esperança de voltar com ela. Mas não acredito nisso, não acredito em nada. Era amante dela há muito tempo, acho que não vão se juntar não. Olha축 bonhas é todas as duas. Talvez duas.